Meninos e meninas, tudo bem? Olha, hoje nós vamos para o segundo vídeo aprender a fazer peças com sobras de tecidos Olha aqui, vamos deixar a nossa casa, a casa dos nossos clientes mais linda Olha que almofada maravilhosa, gente, feita com sobras de tecido Olha aqui o design, que coisa linda e fácil de fazer, tá? Tudo aqui é costura reta, tá bom? Eu vou ensinar como sempre, né? Eu falo para vocês, com o maior carinho e passo a passo, tudo certinho Tá bom? Muito fácil de entender, tá? Quero agradecer a todos vocês que estão me seguindo Um grande beijo para meus seguidores, um beijo muito especial Muito obrigada, tá? Por gostarem do meu trabalho, né? Porque se vocês me seguem é porque vocês gostam do meu trabalho Vocês estão compartilhando meus vídeos Gente, compartilha os vídeos É tão simples chegar ali e colocar compartilhar, tá bom? Compartilha os vídeos que tanta gente que não conhece Que quer conhecer, que quer fazer essas aulas Essas peças das aulas, tá bom? Nós temos o grupo Lula Permoldis Aqui na tela, né? Tem as informações, tá? De como você chegar lá Será um prazer em receber todos vocês, tá? Em aprovar, para que vocês participem desse grupo Agora você precisa se inscrever no meu canal Você que está me assistindo pela primeira vez Se inscreva no meu canal Para participar desse grupo E também para você ver que vale muito a pena Porque tem muitas peças maravilhosas E lá eu disponibilizo os moldes Muitos eu ensino a fazer Mas tem uma boa parte também que está lá disponível Um grande beijo para vocês E vamos que vamos Fazer essa peça maravilhosa Então, vamos lá Nós vamos precisar De 32 peças De 14 Deixa eu mostrar assim, ó 14 por 14 centímetros É um quadrado, tá? Aqui 14 por 14 Pronto São 32 peças Vamos fazer isso Vocês escolhem as peças Tudo direitinho, né? Corta Aí coloca Direito Para cima E direito Com direito Tá aqui, ó Direito com direito Olha, eu estou riscando Mas quem quiser Faz isso aqui, ó Essa posição Para marcar Essa parte aqui Do meio Na peça de cima, tá? Faz isso Eu vou Riscar Começa Dessa pontinha Até a outra, tá? Do jeito que eu marquei aqui Já coloca a régua direto Não precisa nem marcar Tem gente que vai preferir Marcar do jeito que eu fiz, né? Eu coloquei a régua Pronto Fiz essa linha Feita essa linha Eu vou fazer uma costura Um pezinho de máquina Deixa eu mostrar para vocês Por causa das iniciantes Ah, o que é pezinho de máquina? Olha Aqui É Aqui É o meu pezinho, né? Eu vou colocar aqui E fazer a costura Observe aqui Onde está a linha Então o pezinho Vai exatamente aqui, olha Tá? E vem Vamos costurando, né? O tempo todinho, tá? Sempre obedecendo O limite do risco E vamos fazer isso Do outro lado também Passar uma costura reta Acompanhando esse risco, tá? Então vamos lá Então vamos lá Começa com retrocesso E termina com retrocesso Ok? Pronto, gente Olha Tá aqui a O risco que eu fiz E olha onde ficou as costuras Tá? Agora vamos fazer isso Cortar exatamente Em cima Por cima desse risco Pronto Feito isso Nós vamos fazer isso aqui Abrir Se tiver um ferro na hora aí É melhor passar, tá? Passar bem a ferro Coloquei assim Observe aqui Um detalhe, tá? Eu gosto de passar os detalhes, né gente? Senão vocês... Esse lado Fica pra cá Aonde o verdinho Olha essa costura Tá pra cá, né? Toda essa parte verde Tá pra cima Só com essa estampa Aí eu faço isso A mesma coisa eu vou fazer aqui Olha Tá toda essa estampa pra cima Nesse triângulo E eu vou fazer isso aqui Nas duas peças, tá? Isso são detalhes que vai dar a diferença Vai fazer toda a diferença no acabamento Pronto Pronto Ficou assim Feito isso Vocês vão virar E vão fazer a mesma coisa Que eu ensinei No início, né? No primeiro quadrado Olha Daqui pra cá Passar um risco Tá? Agora observe o detalhe Tá aqui Esse lado Da outra estampa Vai pra cá Fica assim Observe que fica com estampas diferentes, né? Olha Agora vamos fazer isso Muito importante isso aqui, tá? Observe que ficou Um lado da costura Pro lado E o outro lado Pro outro Pra poder Pra poder unir bem Essa costura Pra ficar certinho Vocês estão vendo aqui Costura E costura Então Elas vão ter que se juntar Ficar certinho aqui, ó Aqui Tá vendo aí? Fica bem certinho, ó E vamos colocar Um alfinete Observe que ela tá Bem, olha No encontro aí, ó Encontrou aqui certinho Fazer a mesma coisa aqui Colocar o alfinete E vamos passar Uma costura Ajeitar bem aqui, ó E passar uma costura Da mesma forma que eu fiz Pezinho de máquina Obedecendo esse risco Tá? Vamos lá Então Agora Vocês estão vendo A costura também, né? Vamos fazer isso aqui, olha Cortar Esse excesso Aqui das pontinhas Feito isso Nós vamos cortar Novamente Pelo meio aqui Gente, olha que coisa linda Que fica E observe aqui Os encontros Das costuras Como fica bem feitinho, olha Aqui Feito isso Vamos cortar Novamente Esse excesso Pra deixar quadradinho Observe que esse quadrado Tinha 14 por 14, né? Centímetros Ele ficou 12 por 12 centímetros Aqui 12 Por 12 centímetros Porque tiramos 2 centímetros, né? Então vai ser sempre assim Quando vocês quiserem fazer O maior O menor Sempre corte 2 centímetros A mais Pro tamanho que vocês Querem fazer, tá? Vão precisar Então ficou assim Aqui eu tô com 2, né? Aí feito isso Olha Eu já até fiz aqui Vai ficar assim, tá? De que forma? Vamos fazer Deixa eu iniciar Com ele Eu vou iniciar com ele Vou tirar esse aqui Olha Aí nós vamos pegar 4 Né? Vou botar assim Desse aqui Será que eu coloco esse? Só um pouquinho, gente Eu só tô me decidindo aqui Porque como eu já fiz A outra parte Eu acho que ele vai ficar Melhor assim É Eu não vou nem usar esse aqui Eu vou usar a outra peça Que eu vou fazer Vamos lá Então nós vamos Cada Olha É 4 peças Nós vamos juntar Vai ter 4 Retângulos, tá? Então vamos lá Pega uma peça dessa Eu tô fazendo assim Observe que tem Essas aqui Que já estão posicionadas Uma pro lado Pro lado, ó Inclusive tá presinha Aqui a costura Isso são detalhes, gente Que na hora pode fazer A diferença, tá? Pra vocês E o outro lado Tá pra cá Também, olha Ela tá fixa, né? Isso aí não tem como mexer O único que eu vou poder mexer É essa aqui, ó Então o que que eu faço? Vou pegar essa aqui Que já tá com o lado fixo, ó Vou Coloco Essa parte aqui Observe Uma costura Pro lado E outra Costura Pro outro lado Então Olha como é que fica aqui Essas duas costuras Tem que ficar também Juntinhas, tá? Vamos colocar um alfinete Essa outra Aqui nós vamos passar A costura assim Juntando essas peças A mesma coisa Observe aqui Uma tá pra esse lado Essa aqui tá fixa, olha Né? E essa aqui eu vou botar Pra esse outro lado Tá? Só um pouquinho, gente Tá? Deixa eu ver aqui o negócio Pra ficar mais Só um pouquinho Assim Assim Isso Olha aqui Uma pro lado Outra pra outro E vou Colocar Essa aqui Essa aqui é a mesma coisa Olha Uma pro lado E outra pra outro Eu tava vendo A posição, tá? Que é pra não ficar Torta Essa parte aqui Nem essa E nem essa Tá? Então Agora o que eu vou fazer? Vou passar uma costura Aqui Tá? E assim Eu vou fazendo Juntando Essa peça Essa aqui E vou passar Também Uma costura Aqui Tá? E vou continuando Essa aqui Eu vou virar Vocês vão ver A posição Que vocês vão precisar Olha Eu vou fazer assim Essa aqui Pra ficar diferente Tá? E vou continuar Fazendo isso, né? Juntando As peças Tá bom? Já mostro pra vocês Eu já tenho um vídeo Né? Onde eu Eu fiz a No vídeo anterior Ensinei a fazer uma bolsa Exatamente o mesmo procedimento Juntar os quadrados Tá? Eu vou deixar o link Aqui abaixo Quem não viu Ficou muito legal Gente, tá? Ah, deixa eu mostrar pra vocês Olha essa almofada aqui Que eu fiz Pra minha casa Essa almofada Já tem Sete anos Né? Uma almofada diferente Olha Inclusive na época Eu coloquei até aqui A minha etiquetinha Olha Lulamper Olha aqui, gente Que legal Foi uma almofada Que eu vi na internet E eu Fiz primeiro Pra minha casa Ela é bem boazinha Tá? Ficou bem bacana Ela é assim Olha Embutido O zíper O zíper A costura tem que ficar A costura tem que ficar Assim Certinha Tá? Olha Pra um lado Só Assim Por exemplo Essa como que eu falei Pra vocês Que é fixa Tem que ficar Pra esse lado E essa outra Que é pra esse lado Tem que ficar Assim Tá? Aí depois Vou passar ferro Depois que eu montar Ficou assim Essas aqui Eu já montei Tá? Agora eu vou fazer isso Olha Nesse caso Como eu tô Tinha retalhinho De corujinha Eu tô observando Aqui, né É A posição Tá? Eu vou Quando eu colocar O zíper Eu vou colocar Aqui embaixo Né? Porque pra ficar A corujinha Em pezinha Tá? Então Nós vamos fazer isso Olha Vamos juntando As peças Todas essas Vamos Fazer a mesma Coisa aqui Olha Juntar as peças Nesse caso Aqui Vai ficar Uma em cima Da outra Olha Que certinho Olha Aqui Nesse caso Olha Essa aqui Tá pra cá Pra esse lado Nós vamos colocar Essa Pra esse lado Depois a gente Vai só Passar a ferro Então Eu vou juntar Essa aqui Olha E vou fazendo isso Uma costurinha Pro lado E outra Pra outro Olha Tá bom? Pronto Agora Vamos passar Uma costura Aqui Gente Sempre usando Pezinho De máquina Pra que Todas as peças Ficam do mesmo Tamanho Tá bom? Então Já fiz Já posicionei Olha Elas são Costuradas Assim Tá Aí Vira Costura Outra Vira E costura Novamente E olha Como fica Na parte Interna O acabamento Fica perfeito Também Né gente Não é porque Tá na parte Interna Que a gente Vai deixar De qualquer jeito Verdade? Então Tá aí Tá assim Ficou assim Aqui Tá as corujinhas Estão as corujinhas Né? Aqui ó Então Olha Deixa eu dizer o tamanho Pra vocês Tá aqui as duas peças Tá aqui a outra Tá? Essa também tem corujinha Olha Só que essa tá assim Vai ficar na minha posição As duas peças Eu vou falar O tamanho Que ficou Porque quem não quiser Fazer assim Faz com tecido estampado Faz com tecido Da sua preferência Tá? Olha Tem 43 Centímetros Por 43 Aqui ó 43 por 43 Centímetros As duas peças Tá? Gente Outro detalhe Quem quiser Fazer Esse processo Aqui Com uma manta Né? Pode ter Esse acrilom Por baixo Pode fazer Tá? E pregando Do jeito que eu Fui na bolsa Né? Que vai estar Aqui embaixo O link Pode ir fixando Essas peças Tudo no acrilom É uma opção Tá? Então Feito isso Nós vamos precisar De um zíper De 40 centímetros Tá? Esse zíper Deixa eu ver Se ele tem Um numerozinho Aqui Número 3 É o que eu vou usar Agora deixa eu falar Pra vocês Eu já tenho Também um vídeo Né? Que mostra Como pregar Eu vou Fazer isso aqui De forma bem fácil Pra que vocês É... Não sinta dificuldade Tá? Deixa eu só posicionar Logo aqui A coisa na máquina Vamos lá Falei pra vocês Que eu quero Essa parte aqui Eu vou deixar Na parte da frente Que eu acho Que ela tá Bem bonita, né? As duas estão bonitas Mas eu preferi Por essa aqui Então Como as corujinhas Estão assim Nós vamos posicionar O zíper Aqui Nessa parte Deixa eu botar Isso pra cá Vamos Colocar Direito Olha o cursor Pra baixo Aqui, ó E o direito Pra cima Vamos posicionar Aqui, olha Dá exatamente Do tamanho, olha Tá? E vamos Passar uma costura Aqui Com o pezinho De zíper Passou essa costura Vamos fazer isso aqui E vamos colocar a outra parte Que é essa aqui Deixa eu ver Assim Aí vamos fazer Isso aqui Também, olha Vamos posicionar E costurar Vou fazer isso aqui E a gente já continua Tá bom? Então Já posicionei o zíper E já rebati a costura Olha Tá aqui Fiz aquela costura Que eu sempre faço Tá? Costura Aquela costura Rente Só pra Rebater o zíper Agora Vamos fazer isso aqui Observe Como é que ficou As laterais aqui Olha A parte do zíper Que tem a trava abertinha Vamos fazer isso Virar E vamos O pezinho de máquina Junta aqui Direitinho Tá? Eu vou deixar até aberto Aqui esse zíper Porque não tem que desvirar Por aqui Nós vamos juntar aqui Né? Certinho E vamos Passar uma costura Em toda a volta Olha Pezinho de máquina Toda a volta Até aqui Tá? Eu vou passar Essa costura também Gente Olha que Coisa maravilhosa Que ficou Tá? Agora nós vamos Colocar A parte do enchimento Eu vou usar Aqui No que eu já tenho Pronto na minha casa Tá? Então Pra vocês Fazerem isso aqui Eu uso TNT Vocês vão cortar No TNT Quem quiser Fazer com Textolém Ou outra Mas o TNT É mais barato Né? E é o que eles usam Por aí Pra fazer Né? Essa parte da almofada Vocês vão cortar O mesmo tamanho 43 por 43 E vão fazer Um pezinho de máquina Em toda a volta Vão deixar Uma abertura Aqui na lateral Olha Que até deixei Tá? Vão encher Com a manta É... Acrílica Siliconizada Tá? Fica bem fofinha E vão encher E depois Só é Fechar Essa abertura É muito simples Tá? Então Vamos colocar Aqui agora Olha gente Como ficou Olha Eu... As minhas almofadas São bem cheinhas Tá? Eu encho bastante Tá? Depois eu vou dar Uma arrumadinha aqui Porque fica bem legal Não gosta daquela coisa Assim, sabe? Fica folgadona Assim fica mais chique Olha Fica bem bacana, né? Deixa eu ver assim Tá aqui, olha Vou mostrar pra vocês Essa é a parte de baixo, né? Onde ficou o zíper Ficou assim Então, gente Olha que peça maravilhosa Nossa casa vai ficar linda Pode vender isso aqui Que fica muito lindo Né? A peça Fica muito linda Desculpa É... Eu recebi Uma mensagem Né? Na descrição Ali nos comentários Né? Do outro vídeo Da Lina Batisselli Dizendo que ela vai ficar Na expectativa Pros vídeos, né? Então, minha querida Minha flor Tá aqui, olha Mais uma peça Né? Que você pode fazer Que você disse Que não tem condições De comprar os tecidos E pega com teu amigo, né? As sombras Então, com certeza Você vai conseguir fazer Tá? Eu te desejo muito sucesso Muito obrigada Por me acompanhar também Tá bom? Então, um grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo